Olá saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Gente, tô começando aqui uma decoração. A cliente pediu um bolo de coração, tá? Então vou fazer pra vocês. Tô passando aqui chantininho. Eu misturei amarelo e marrom nesse chantininho. Aí vou espalhar aqui no meu bolo, vou fazer ele ficar bem retinho. Pra gente tá decorando o nosso bolo. Aqui eu vou passar uma camada mais fina, né? Nesse primeiro momento. Aqui pessoal, como pincel eu vou passar aqui na lateral do meu bolo pra fazer algumas marcações. No caso que aqui é baixo, pessoal, eu vou fazer dois riscos na horizontal e um na vertical. Pra gente simular como se fosse uma cesta. Venho novamente e faço um risco aqui pra cima. Agora, já venho e vou colocar só um aqui no meio, ó. Venho novamente e um risco pra cima. E assim, pessoal, a gente vai até o final do nosso bolo. Sempre limpando aqui o pincel, eu tô limpando no pano, pra as cerdas ficarem certinhas. Aí pessoal, eu dou um risco aqui no meio. Veio aqui, pulo aqui e vou fazer aqui, ó. Pulo esse. E vou fazer aqui. E assim eu vou até o final. E agora, eu venho novamente fazendo meu risco aqui, ó. Ele fica um risco bem sutil, tá, gente? Não é nada exagerado. Aqui eu venho, dou um risquinho. Agora eu venho daqui e puxo. Agora eu venho daqui e puxo. Aqui, pessoal, coloquei na bombinha pó pra decoração ouro. Eu vou borrifar aqui nas laterais e nessa parte do nosso bolo. Tá vendo, pessoal, como que realça o trançado da cesta com o pincel? Pra vocês verem, gente, que a gente não precisa de muita coisa pra gente fazer uma decoração bonita, né, Cíntia? Verdade. E aí, pessoal, eu tô finalizando. Esse lado aqui a gente não precisa pintar, porque eu vou colocar morangos. Olha, gente, fica muito bonito, fica muito fácil e parece que você ficou horas decorando um bolo desse. Mas, na verdade, é muito fácil. Né, Cíntia? É. Então, meus amores, agora eu vou colocar aqui, ó, os morangos. É só colocar mesmo os morangos. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Então, pessoal, aqui eu tenho esses pistilos artificial. que eu vou colocar aqui, só pra dar uma graça no nosso bolo, ó. Aí eu vou enfiando aqui. Aí, pessoal, eu vou colocar mais uma aqui, ó, como se tivesse caindo. E assim eu finalizo o nosso bolo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vão dando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.